Quando nós captamos esse, vamos dizer, esse aroma, quando ele se propaga, ele acaba fazendo um mecanismo de transdução ao nosso subconsciente, ou seja, e aí se deriva um aspecto importante de eu trazer para você, que é o estudo da osmologia. A osmologia é o estudo dos aromas, vamos deduz, a constituição dos aromas e os efeitos deles no aspecto neurofisiológico do ser humano. Então, quando nós sentimos determinados aromas, isso acaba seguindo um caminho ascendente por meio dos cílios olfativos, que são pequenas estruturas que residem no nosso sistema nasal e que eles acabam captando essas moléculas, as moléculas que vêm do aroma, independentemente de qual seja ele. Não vou me fixar no qual aroma, mas sim no processo que é importante eu trazer para você à luz da evidência científica e dessa interpretação. Então, nós captamos, esses cílios olfativos, eles captam esse aroma e isso acaba tendo pontes cruzadas, pontes conectivas com estruturas do subconsciente humano. Quais são elas, Marcelo? A estrutura do tálamo, do hipotálamo, a estrutura do bulbo, que é onde nós temos o centro respiratório, que acaba denotando uma cascata de situações, de reações eferentes do corpo, propriamente dito. E é importante essa observação à luz da saciedade. Então, ou seja, quando nós inalamos, quando nós respiramos de forma mais profunda, é por isso que você verá na parte prática, você fará isso, a relevância da respiração para esse momento.